O Bolsonaro ter convidado o Temer para ir para o Líbano, liderar aquela missão humanitária para o Líbano que sofreu aquele desastre, a gente não sabe muito bem quais são as causas ainda, comentamos aqui também um pouco ontem, no boletim da manhã, mas o Temer tinha um problema, porque ele tem várias acusações e em teoria ele não pode viajar fora do país sem autorização da justiça, então só para atualizar vocês, a justiça autoriza a viagem de Temer para o Líbano, o ex-presidente Michel Temer obteve a autorização da justiça federal que possibilita a viagem para o Líbano na missão de ajuda do governo brasileiro ao país, na semana passada a capital de Beirute foi atingida por uma forte explosão que deixou mais de 150 mortos e quase aí 4 mil feridos né, mais ou menos, Bolsonaro oficializou a viagem de Temer e mais 12 em missão de ajuda ao Líbano, em edição extra do Diário Oficial da União, publicada na noite de ontem, dia 10. A justificativa para a autorização da justiça, de acordo com a decisão, é a natureza humanitária da missão oficial para a qual Temer foi designado. Dessa forma, o embarque deve ocorrer no dia 12, já amanhã, dia 12 de agosto. O presidente Bolsonaro nomeou os integrantes da delegação que vai representar o governo brasileiro em missão especial a Beirute entre 12 e 15 de agosto. O decreto presidencial com a nomeação foi publicado, já falamos aqui, ontem à noite. Bem, então, vai acontecer aí o Michel Temer que, inclusive, ele é filho de libanês. Ele é filho de libanês. De libanês. Isso, filho de libanês. E fala mais ou menos a língua até onde eu sei. Pois é. É, conveni. O problema com a justiça é o problema dele, né? Eu até imagino o Bolsonaro falando. É verdade. Ele que se resolve com a justiça. Eu convidei. Ele quer ir. Ele que corra atrás aí da autorização da justiça e tal. Eu também acho que não precisa fazer um grande... Desculpa, isso é uma coisa maior do que é, né? Isso é só o Bolsonaro fazendo aí a política da boa vizinhança, né? É uma coisa que internacionalmente, simbolicamente, é poderosa. Mas que na prática não quer dizer muita coisa, né? O cara vai lá entregar. Sim, é só o simbólico. É só o simbólico, né? Ele não precisa nem ter ido, né? Porque ele não vai pilotar o avião que vai, né? Então, não precisava dele, né? Mas tá lá, constando ele ali, né? Falando, olha, nosso ex-presidente, que é filho de libanês, está indo, representando amizade com o Líbano, etc, 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 né? E também é uma sinalização para a base aí do MDB, né? O Michel Temer sendo prestigiado aí, né? Aumenta também, né? É uma sinalização de boas vizinhanças aí com o pessoal do MDB, no Congresso, né? Que é uma grande base também, né? Então, é só isso. Não tem muita coisa muito além disso, na verdade, né? É só isso. Agora, ele quer ir? Então, pega lá a atualização, chama o seu advogado, resolve aí e vá. Não tem muito mistério, não. Não sei se o Fernando concorda comigo ou não, se você pudra. Não, 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 não é que eu discordo, não. Não é que eu discordo, não. É que, assim, eu também, eu não tenho coragem de chegar para a tida do Zap e falar, não, é isso aí mesmo, é o Temer mesmo. Porque, assim, eu fico pensando o seguinte, não, o que que o Temer, é por que o Temer? Ah, é porque o Temer, ele quase fala libanês. Porra, deve ser difícil pra caralho falar libanês, porque só o Temer fala essa porra. Não tem outro maluco que fala libanês, não? Tem que ser o Temer. Então, é, mas, meu irmão, eu não vou explicar essa trolha, não. Aí, é, manda quem quiser. Mas, assim, uma coisa que você falou é perfeito, é política. É isso, é política. Agora, querer falar que isso é algo além do... Você tá perfeito nisso, é por isso que eu tô dizendo, eu não discordo de você. É política, é puramente... Gente, política é isso. Você tá indo num momento em que o Bolsonaro precisa de fazer uma base. Lembra daquele vídeo que ele falou, daquela votação do Fundep? Falando, ah, minha base não é seis ou sete, minha base é muito maior do que isso. Verdade, você tem uma Câmara dos Deputados de 531, né? 531 maluco? Se você tiver 20, você tá no aço, meu irmão. Então, você tem que ter pelo menos uns 260, uns 280. Ah, o Bolsonaro tá fazendo isso. Pegou o Temer. Ah, o Temer vai pra lá. Beleza. Ah, mas tem que ter autorização da justiça. Mas, amigo, o Mendonça tá aí pra isso. Então, pra essas coisas, o Mendonça não deu um jeito. Pois é. Isso aí não foi uma decisão do deputado que é advogado, não. Ah, não, é porque o Temer pegou uma banca muito forte. Ah, cacete. Mendonça foi lá e deu uma canetada e um abraço, meu irmão. Então, é isso que a gente fala sobre o caso Adélio, por exemplo. Cadê a canetada do Ministério da Justiça? Ah, mas precisa de uma autorização judicial pra quebrar o sigilo do... Cadê a autorização? Bota, chama o Mendonça lá, mete uma caneta na mão desse maluco aí, assina aqui, vagabundo. Então, gente, quando quer, a coisa acontece. Ah, mas tem que mandar o Temer. O Temer tem uma caralhada de processo de corrupção nas costas. O cara passa perto da papuda, a papuda suga ele. O cara vai e entra dentro da cela. O cara tá mais cagado que pau de galinheiro. Tá na merda. Já puxou uma cana um dia que, se não fosse o STF, ele tava na cana até hoje. Porque os caras prenderam ele. Eu lembro da acusação. O Ministério Público Federal falou o seguinte. Ele é líder... Ipsis literis. Foi isso que constava do documento oficial. O senhor Michel Temer é líder de um grupo criminoso que destrói provas. Foram lá e meteram a coercitiva nele. A STF foi lá, soltou o camarada. Então, assim, é política é isso. Foi lá, pegou o cara. Não, vai lá. Do jeitinho que o Vitor falou, foi assim que aconteceu. Tá fazendo um acento com o MDB. Conversar e tal. Final do ano tem a votação pra presidente da Câmara dos Deputados. O Maia não pode ganhar de novo. Porque, pelo amor de Deus também, três vezes seguidas já, né, ô Maia? Dá vez aí. Dá vez pros outros também. E aí vai vir um próximo. E quem será? O presidente não tem um nome bom pra poder ser presidente da Câmara dos Deputados. Bolsonaro não tem um nome bom. Fala assim, tá, tem um cara da base que vai ser presidente da Câmara dos Deputados, vai pautar e vai vencer. Bolsonaro tem nomes bons. Mas não são nomes dos efetivos. Que que adianta? Você pegar a Biaquice e pôr o presidente da Câmara? Uma mulher vai ser boicotada 24 por 7. Então tem que ser um cara que vai pautar e que a pauta vai andar e que vai ter votação e que vai vencer e que vai ter diálogo e tal. É política. Política é isso aí. Não, e Biaquice não ganha, né? É, mas é o nome que tem na cabeça. Não, só pra explicar pro pessoal, né? O problema não é só ela ser boicotada se ganhar. Ela não ganha. Você postar as fichas em alguém da base, não precisa nem dizer, a gente pegou o Biaquice aqui, mas qualquer uma da base aí, Daniel Silveira, Marcio Labre, gente que é bolsonarista mesmo. Você postar as fichas numa pessoa dessa aí pra ser presidente da Câmara é eleger, ajudar a eleger um freixo da vida, um qualquer coisa aí, um cara de decomposição do outro lado lá, entendeu? Você tem que ser um cara que você precisa participar, né? Você precisa participar. Na eleição pro Congresso, aliás, na eleição do Congresso pro presidente da Câmara, vale a lógica que muito brasileiro usa na hora de votar, né? Você tem que votar no cara que vai ganhar, né? Óbvio, não... Entendam isso de maneira... Com nuances, tá? Não é porque... Ah, o freixo vai ganhar que você vai votar no freixo também, né? Mas você tem que escolher um cara que tenha condições mínimas de ganhar, né? E você tem que se apresentar como apoiador desse cara, pro cara também ter algum tipo de vinco com você. Se não, meu filho, né? Se ter um cara da... A pior coisa pro governo hoje é ter no Congresso um presidente, né? Do bloco opositor. Sim. Né? Aí você tá no sal. Seja quem for. E a maior prova disso, Ítalo, é a própria eleição do Maia. O Maia foi eleito com o apoio do PSL. No início do governo Bolsonaro, que o Bolsonaro tava no PSL e tava fechado ali no PSL, o Maia foi eleito com o apoio do PSL. A vitória do Maia foi uma vitória de... Na época foi considerada uma vitória de governo, assim como a vitória do Alcolumbre. É lógico. Eles queriam o Maia, queriam o Alcolumbre? Não. Mas foi um nome... Nesse estilo que você tá falando. É um nome factível. Esse cara pode ganhar? Pode. Não adianta. Se você querer apoiar Jesus Cristo, você vai concorrer ali na Câmara dos Ladrões. Vai perder. É isso aí. A cidade de São Paulo está em caos. Com mais de 1.700 quilômetros de lentidão, congestão. Se você puder, tem um comentário? Eu não tenho muito comentário, porque realmente eu acho que tem que explicar quem nomeou o tema. Porque eu não sei a minha explicação disso aí. Mas eu concordo. Acontece o seguinte. Nós não estamos num mundo ideal. A política, o sistema está aí. Graças a Deus, o Ita e eu, desde o início, antes que começassem as... Que fossem... Que as coisas acontecessem, fomos sempre contra a indicação do Maia. Aliás, eu acho que aquela indicação pelo PSL já foi uma traição ao governo, já desde o início, é a minha impressão. Mas, enfim, sempre fomos contra isso, porque sabíamos do que ia acontecer. Agora, o que é fato é o seguinte. Nós vemos que existe um sistema completamente apodrecido. O príncipe Luiz Felipe falava disso, desde o início. Como é que a gente vai reformar o sistema político, se ele está todo tomado pelos sujeitos que o apodreceram? Está todo tomado. Então, eu não sei julgar muito bem essa medida. Acho que é uma medida política, só isso. Seria a única? Não sei. Os bastidores também não os conhecem, não saberia comentar isso aí. Perfeitamente. Pois é. E agora, falando um pouquinho do Rio, né?